M.C.K.S novamente É o som de o N.J. E não conhece o meu pódio que é de igreja De fã 60, cê tá dando rolêzinho no morro Toda vez que passa, ela fica cheia de fogo Novinha safada, vem jogando com tensão Vem jogando pra tropa, só pra ganhar condição Ela joga a rapina com posa, bomba da fiança e cola o legal Sou caribal, 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 carrebentando a bunda no saco sadal Sou caribal, caribal, carrebentando a bunda no saco sadal Sou caribal, 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 carrebentando a bunda no saco sadal Minha é o setor, nada mudou, tu sabe disso Papagaio é o setor, nada mudou, sabe disso Desce muito forte, gazereca pra bandida Vem sentando só piranha Vai fortão que hoje eu tô puto Sou caribal, caribal, carrebentando a bunda no saco sadal Sou caribal, carrebentando a bunda no saco sadal Sou caribal, 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 car Passa ela fica cheia de fogo Novinha safada vem jogando com tensão Vem jogando pra tropa só pra ganhar condição Ela joga a rapida com força, bomba da fiança e cola o legal Sou calipau, 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 carrependa, tá puto no sarco, sadão Sou calipau, sou calipau, carrependa, tá puto no sarco, sadão Sou calipau, 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 carrependa, tá puto no sarco, sadão Minha é o setor, nada mudou, tu sabe disso? Papagaio é o setor, nada mudou, sabe disso? Desce muito forte, cacereca, papandito Desce muito forte, cacereca, papandito Vem sentando só piranho, vem sentando só piranho Vai fortão que hoje eu tô puto Sou calipau, 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 carrependa, tá puto no sarco, sadão Sou calipau, calipau, carrependa, tá puto no sarco, sadão Caralho, ele joga Tá dando tapa na cara da concorrência, danada Eu sou fórtica, 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 Cê leva a formar essa vida.